Música Existem diferenças entre as relações no trabalho temporário e permanente. A modalidade permanente implica uma relação entre duas partes, no caso, entre empresa e empregado de forma direta. Já na contratação temporária, existe o envolvimento de três partes, a empresa de trabalho temporário, a empresa onde o empregado vai realizar suas atividades, ou seja, a tomadora de serviços e o próprio trabalhador temporário. A diferença é que o trabalhador temporário realiza suas atividades para a tomadora de serviços por meio de contrato com a empresa prestadora. O contrato estabelecido pela empresa de trabalho temporário e a tomadora de serviços deve conter qualificação das partes, motivo que justifique a demanda, prazo e valor da prestação de serviços. Além disso, o contrato deve conter itens sobre a segurança e a saúde do trabalhador, independentemente do local de realização do trabalho. Em caso de violação desses direitos, acione a Justiça do Trabalho. Informações pelo telefone 16 3331 4251 ou pelo site www.trt15.jus.br www.trt.jus.br 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 Obrigado.